Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é Esta pessoa está com saudade de você? Vamos descobrir, gente, se essa pessoa está com saudade de você? Será que essa pessoa sente a sua falta? Tem que estar com saudade? Mentalize essa pessoa e vamos descobrir se ela sente saudade de você. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês que fazem do canal sucesso. Lembrando a vocês que atendendo pedidos de algumas escritas, tem gente que não tem condições de pagar uma consulta completa. Então, eu deixei disponível lá no WhatsApp, onde você pode fazer cinco perguntas e pagar um valor simbólico. Vou responder em áudio, não precisa marcar horário, tá bom? Você faz lá o depósito de um valor simbólico lá, que está lá na mensagem, e com isso vou responder cinco perguntas. Não é uma, não são duas, três, quatro. São cinco, pelo valor que está lá, tá bom, pessoal? Tem gente que é complicada, gente. Tem gente que recebe a mensagem tudo direitinho, mesmo assim pergunta tudo de novo. Por que eu deixo uma mensagem pré-definida? Porque não tem como dar atenção a todo mundo, infelizmente. Mas quando é uma coisa séria, eu dou atenção, tá, gente? É que tem gente que quer mandar cantada, tem gente que quer mandar coraçãozinho de dez em dez minutos. Não que eu não gosto, né, pessoal? Mas não adianta, não está no Rio de Janeiro. Brincadeiras à parte. Vamos lá, gente. Se essa pessoa sente saudade de você, vamos lá. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todas as curujetes. Você, a curujete da onde? Deixa aí no comentário. E vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. Aqui serve para os solteiros também, tá, gente? É saudade. Seja o tipo de saudade que for, tá bom? Amigos têm saudade, namorados têm saudades, amantes têm saudade. Eita, delícia. Afastar a opção três. Afastar a opção dois. Vamos na opção número um. O baralhinho roxo. Se essa pessoa sente saudade de você. Vamos descobrir? Canal Enigma do Oriente. Pessoal do número um aqui. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. Saudade dói, gente. Para quem escolheu a opção número um. Se a pessoa sente saudade de você. A pessoa tem amor por você. A pessoa pensa muito em você. A pessoa gostaria de estar com você. Você traz leveza. Você traz alegria para essa pessoa. Você traz estabilidade. Você traz segurança para a vida dela. Essa pessoa tem a pretensão de ter harmonia ao seu lado ainda. Existe aqui um amor maravilhoso. Essa pessoa adora a sua energia. Essa pessoa gosta de você. Ela tem um desejo de celebrar com você. Ela quer resgatar essa relação ainda com você. Sente muita saudade. Pensa demais em você. Você não sai da mente dessa pessoa. A esperança dela é trazer uma novidade. Muitos aqui estão bloqueados. Estão só se falar. Estão distantes. Pode ter uma distância geográfica também. Países diferentes. Cidades diferentes. Essa pessoa tem amor por você. Sente muita saudade. Você mexe com o coração dessa pessoa. Essa pessoa tem esperança de ter um relacionamento com você. Essa pessoa não perdeu a esperança. Deseja te encontrar. Ela fica na expectativa que você possa fazer algum tipo de contato com ela. Aqui existe sentimento. Existe amor, pessoal. Mas eu vejo aqui também que essa pessoa. Ela está fazendo algum tipo de... Está resolvendo algum tipo de situação. Para ela poder ficar livre para você, tá? Essa pessoa aqui tem sentimento por você. Mas por algum motivo essa pessoa se encontra distante de você. Para a maioria, tá gente? E para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma pessoa amiga que tem sim sentimento por você. Mas ela tem que se livrar de alguma mala que ela carrega na vida dela. Para poder ficar livre para você, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2, o baralhinho branco. Será que essa pessoa sente saudades de você? Lembrando a vocês, gente. Compartilhe esse vídeo. Marque os seus amigos, tá? Coloque no grupo do WhatsApp. Coloque no grupo de Facebook. Deixe o seu comentário. Fale o estado, o país, a cidade, o bairro que você está falando. Fala o que você quiser, porque aqui você manda. Opção 2, baralhinho branco. Se essa pessoa sente saudades de você. Vamos descobrir? Canal Enigma do Oriente. Outra pessoa com saudade. Como tem término, né, pessoal? Gente, aqui da opção 2, é claro que essa pessoa sente saudade. Você sabe disso. Essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa em você com sentimento bom, sentimento de sorte, sentimento de felicidade, sentimento de prosperidade. Essa pessoa, ela tem esperança de resolver as coisas com você. Ela não perdeu a esperança de ter um recomeço com você. Essa pessoa, ela espera o momento da colheita. Ela espera o momento de vir até você. É uma pessoa que pensa demais em você. Ela deseja ter um início. Ela busca muito você por pensamento, tá? Vocês têm uma ligação maravilhosa. Eu vejo essa pessoa mandando algum tipo de mensagem pra você, tá? Eu vejo ela querendo se comunicar com você. Tem muitos sentimentos. Essa pessoa deseja, sim, trazer uma estabilidade pra você, pra sua vida. Ela quer uma harmonia familiar, tá? Se você está solteiro, eu posso te falar que essa pessoa tem a pretensão de selo do amor da sua vida, tá? Essa pessoa pensa demais em você. Mas, como eu sempre digo, você não sai da mente dessa pessoa. Esse afastamento que teve aqui, houve algum corte, é onde essa pessoa pensa o porquê que vocês não estão juntos, tá? Pra outras pessoas, essa pessoa não vê a hora de te encontrar. Mas, essa pessoa é impossibilitada por alguma razão. E, pra muitos, houve realmente um corte. Mas, essa pessoa tem esperança, sim, de trazer novidade pros seus caminhos. Ela pretende te surpreender com uma mensagem. Quando, sem menos esperar, essa pessoa pode aparecer na sua frente, gente. Essa pessoa tem sentimento, tem saudade, isso corrói essa pessoa. Você não sai da mente dela e tá vibrando cada vez mais forte, tá? Pra quem escolheu a opção número dois, parabéns. Essa pessoa sente, sim, saudade de você. A pessoa tem sentimento, sim, por você. E são sentimentos reais, tá, gente? Me perguntaram no comentário por que eu não faço vídeo mais longo. Gente, eu não faço vídeo longo porque eu quero fazer curto. Porque a mensagem que eu quero passar é uma mensagem objetiva. Eu não preciso fazer um vídeo de uma hora pra falar o que eu estou falando aqui. Entendeu? Se quiser detalhes, faça uma consulta particular. O meu projeto do canal é justamente fazer um canal diferente dos outros. Entendeu? Não que os outros estejam errados. Negativo. Cada um tem um objetivo e uma forma de trabalho. Eu respeito a forma de todos eles. Gosto de vários canais aí. Entendeu? Só que o meu método de trabalho, em um momento, é esse. Eu não quero me estender. Eu quero trazer várias mensagens de uma forma mais simples, tá? E mais rápida. Nada contra ninguém. Mas o objetivo de cada um é diferente. Eu escuto o que meus guias pedem. Tá bom? Mas eu garanto que a maioria das pessoas estão gostando. É tipo, tem pessoas aí que falam... Ai, mas o microfone tá baixo, a voz tá baixo. Gente, tá baixo. Deixa de ser problemático. Aumenta o volume. Pelo amor de Deus. Deixa de ser carne de pescoço. Jesus. Aí não sabe por que o homem não volta. O homem ou a mulher não volta. Não volta porque você é chato. Pronto, falei. Ou chata. Seja menos clique, clique. As coisas acontecem, Exu. Salve o povo de rua. Mandei meu recado, hein? Opção 3. Gente, se essa pessoa sentir saudade de você. Eu tô quieto, mas tão mexendo, eu falo mesmo, hein, gente. Tem uma meia dúzia aí, ó. Entra 50 mil pessoas no canal. Mas tem mais 5 pessoas, 6 pessoas. E que Jesus. Vamos lá, gente. Se essa pessoa sentiu saudade de você. O que importa é a maioria, né? O importante é ter muita gente de luz no canal. Bom, se essa pessoa sente saudade de você. Gente, a pessoa sente muita saudade. Se essa pessoa se encontra longe de você. Se essa pessoa pretende trazer uma mudança pra relação de vocês aí, tá? Você não sai da mente dessa pessoa. Ela pensa, sim, te procurar novamente. Ela te vigia. Tem ciúmes de você. Tem medo de perder você de vez, tá? Eu vejo aí que houve uma energia de desgaste entre vocês. Mas essa pessoa tá só esperando as coisas esfriarem um pouquinho pra ela vir investir em você novamente. Eu vejo movimentação. Eu vejo uma grande mudança. Eu vejo essa pessoa tendo vitórias e trazendo alegria, leveza. Trazendo amor, felicidade nos seus caminhos aí. Ou seja, se essa pessoa sente a sua falta, você é uma pessoa importante. Ela está apenas dando um tempo pra poder vir investir novamente em você. Minha curujete ou meu curujete. Ai, esse é o canal Anígua do Oriente, gente. O mês de outubro tá acabando. Graças a Deus que vem é novembro. Esse é o canal Anígua do Oriente. Muitas felicidades que vocês consigam todos os objetivos da vida de vocês, tá bom? Gratidão. Compartilha o vídeo. Marca os seus amigos. E deixa de ser cri-cri.